Onde Ruínas Sangue correu que porém não me pertenceu nem a ninguém Que eu conheça menos que seja meu amigo Por mais que eu queira ter pena não consigo Se a vida for passar o tempo até morrer A luz só do meu Deus é capaz de ser A candelha que a acende duas vezes a lumei Me descobre numa noite um caminho até o fim Recordo alguém dizer alguém Podemos ser felizes em outro lugar Mas há tantos para escolher E tão pouco tempo para procurar Editando-se Passageiro clandestino Num boleiro sem destino Se a vida for passar o tempo até morrer A luz só do meu Deus é capaz de ser A candelha que a frente duas testes ouro-mei Eu descobre numa noite um caminho até o fim Eu sei se não, não sei se não A luz só do meu Deus é capaz de ser E eu sei se não, ou sei se não Eu sei se não, é esse tipo Se a vida for passar o tempo até morrer A luz só de minuto é capaz de ser A candeia que à frente duas vezes alumina E descobre numa noite um caminho até onde há A candeia que à frente duas vezes alumina